Foi com muita tristeza que recebemos na semana passada a notícia de discriminação dentro da Universidade Federal de Santa Maria. Com tristeza e também com muita indignação. Porque em primeiro lugar a Universidade Federal de Santa Maria é uma instituição que representa não só a excelência da educação no Rio Grande do Sul, como também no Brasil. E ver que um pró-reitor teve uma atitude indigna do cargo em que ocupa, solicitando que fossem informadas a presença ou perspectiva de discentes e ou docentes israelenses na pós-graduação da Universidade Federal de Santa Maria, é um grande de um escândalo. José Fernando Schlosser, que agora na cidade de Santa Maria está conhecido como autor da lista de Schlosser, decidiu encaminhar pedido feito por entidades sindicais da UFSM, da SEDUFS, da ASSUFS, o DCE e o Comitê Santa Mariense de Solidariedade ao Povo Palestino, em que claramente buscavam discriminar estudantes ou professores da Universidade Federal de Santa Maria que fossem israelenses. É um descalabro. E a Comissão de Direitos Humanos já se pronunciou nessa Assembleia Legislativa e está acompanhando de perto o caso. E para que esse assunto, Sr. Presidente Edson Brum, não morra, não caia no esquecimento, pois esse tipo de discriminação e de preconceito não pode cair no esquecimento jamais, mas solicito também que esta casa faça um acompanhamento junto com a Comissão de Direitos Humanos neste caso. É mais, solicitei a Comissão de Direitos Humanos não só que acompanhe, como já está acompanhando este caso gravíssimo na Universidade Federal de Santa Maria, como também que solicite a Reitoria e ao professor Dr. José Fernando Schlosser, que se solicite o nome, o nome de cada um que representa essas entidades que mencionei há pouco e que subscreveram esse pedido racista, esse pedido discriminatório. Solicitei ainda que a Comissão de Direitos Humanos aprovasse e encaminhasse uma moção de repúdio ao ato praticado pela pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa e, por fim, solicitei que a Comissão aprove e encaminhe uma moção de apoio ao povo israelense, aos seus descendentes no Rio Grande do Sul e também a toda a comunidade judaica pela discriminação que sofreram. Esta casa, meu nobre colega, deputado Sérgio Turra, não pode se calar diante disso. Pelo contrário, pelo contrário, discriminação, racismo, atentados contra os direitos humanos, como este que ocorreu na Universidade Federal de Santa Maria, não podem passar em branco jamais. Portanto, Sr. Presidente, quero parabenizar a condução dos trabalhos na Comissão de Direitos Humanos, que muito bem representa esta casa, neste caso específico, e solicitar a Vossa Excelência, que também acompanhe de perto este caso, pois jamais, nunca mais, pode se repetir o que vimos acontecer na Universidade Federal de Santa Maria. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente.